Vamos lá, Luan, já tô pronto pra gente sair, hein? É, até que sim, não, dessa vez nem tá atrasado, vamos! Ah, mas tem um problema! O quê? Eu esqueci de te falar, sobre a Belinha! Não se preocupa, Luan, eu já chamei a Vivi Bug, a tia dela, né? E ela vai cuidar da Belinha! Você fez o quê? Você sabe que eu chamei a Bia pra cuidar da Belinha, né? Era isso que eu ia falar! Ah, e agora, hein? Isso vai dar ruim! Oi! Eu já cheguei! E aí, cadê a Belinha? Como assim, cadê a Belinha? Ué, eu vou ficar de babá dela hoje! Não, eu vou ficar de babá da Belinha hoje! Claro que não, eu conheço muito bem a Belinha, e eu que deveria ficar com ela! Fazer tudo o que ela gosta de comer, de fazer! Ai, que mentira! Eu cuido da Belinha desde que ela era bebelinha, pequenininha, cabia assim na minha mão! Eu conheço muito mais a Belinha do que a Belinha! Tá, pessoal, calma! Então, só tem um jeito da gente descobrir quem conhece melhor a Belinha e quem vai ficar cuidando dela hoje! Em um desafio! Estamos aqui com a Vivi Bug e a Bia! A verdadeira tia da Belinha! É, é! A Vivi também é, né? É! Ela insiste em falar isso porque, na verdade, ela tem muita inveja! Comenta aí, galera, se só a Bia é a verdadeira tia da Belinha! O que é que vocês acham, hein? Eu tô sentindo um clima meio tenso aqui, mas vamos começar o desafio! Essas são suas minhas! Tá, olha só! Temos aqui dois salgadinhos! Um Cheetos assado e um Pringles! Vamos começar pela Bia! Bia, qual é o salgadinho que você acha que a Belinha prefere? Essa é muito fácil! A tia verdadeira da Belinha com certeza sabe que é esse aqui o salgadinho preferido da Belinha! Galera, comenta aí se vocês também acham que é esse! E aí, Vivi, você acha que ela foi no certo? Bem, com certeza ela não conhece a Belinha tão bem! Porque a Belinha ama Cheetos! Então tá bom! Vamos lá! Vamos chamar a Belinha, escondam seus salgadinhos, tá certo! E eu vou chamar a Belinha pra ver quem acertou a primeira rodada! Estamos aqui com a Belinha e suas tias! Belinha, você tá animada pra esse desafio? Estou! Então vamos lá! Belinha, temos aqui dois salgadinhos! Um Cheetos assado e um Pringles original! E aí, cada um de suas tias escolheram um salgadinho! E você vai dizer agora qual é o que você prefere dos dois! Vamos lá, pessoal! O que eu mais gosto é a Pringles! Então vai lá, Belinha! Puxa aí e vamos ver quem acertou! Ai! Foi a Bia! É isso aí! Então, um pouquinho pra Bia! Vai aí na próxima, Rico! Pera aí, se for! Oi, mas só tava fácil! Como é que você não sabia? Ah, é que da última vez ela comeu muitos Cheetos assados e eu achei que era o favorito! Eu acho que é porque não tinha Pringles na hora! É, mas vai fazer isso! Eu não gosto desse! Ela comeu sem gostar! Vamos lá, pessoal! O próximo desafio! Próxima rodada! Nós temos aqui, ó! Um Guaraná e um suco de laranja! Mas a rodada vai ser da Vivi! Ela vai poder escolher primeiro! Então vai lá, Vivi! Justo, justo! Bem, eu acho que a bebida favorita da Belinha, com certeza, é Guaraná Antártica! É, dentre esses dois, no caso, né? Não sei se é a preferida dela de todas! E aí, Bia? Eu vou ficar com suco de laranja porque é mais saudável e crianças têm que ser saudáveis! Com certeza a Belinha vai escolher um suco de laranja! E é o que sobrou também, né, pra Bia, galera? Cada rodada vai ter que um escolher um e a outra vai ficar com o que sobrou! Infelizmente, a pessoa pode até saber, mas acabar perdendo, né? Enfim, vamos lá! Belinha, vamos para a próxima rodada! E olha só, temos aqui um Guaraná e um suco de laranja! Dentre esses dois, qual é o que você prefere? Sou o Guaraná! Então vamos lá, tira aí pra ver quem acertou! Foi a titia Vivi Pune! Bela, eu sabia que você gosta mais de Guaraná, mas eu escolhi o suco de laranja porque eu achei que hoje você ia ser mais saudável! Mas a pergunta não foi essa, era o favorito e não o mais saudável! Tá, então é isso! Um pontinho para a titia Vivi Pune e um pontinho para a Bia! Vem! Temos aqui agora, galera, um Kinder Ovo e um Kitty Cat! E aí, Bia, é sua vez de começar a escolher! Bom, esse aqui pode até parecer difícil, mas não tá, porque é óbvio que a Belinha prefere Kinder Ovo! E eu achei que esse é fácil, hein, galera? Hum, essa tá fácil, quem segue o canal aí e acompanha sabe qual é! Com certeza! Eu vou ficar com o Kitty Cat, talvez hoje ele escolha! Belinha, a próxima rodada é com chocolates! E temos aqui um Kinder Ovo e um Kitty Cat! Olha só, eu sei que você gosta desses dois chocolates, você gosta muito! Então eu acho que essa é uma das rodadas mais difíceis que vão ter hoje, hein? Tá, mas entre Kinder Ovo e Kitty Cat, Kinder Ovo, Kitty Cat, Kinder Ovo, Kitty Cat, qual você gosta mais? Eu gosto mais do Kinder Ovo! Vamos ver! E foi a Bia que acertou! Então eu gosto mais do Kinder Ovo, mas eu gosto dos dois, dos dois, então eu vou pegar os dois pra mim! Então tá! Você foi empatado? Não, ela gosta mais do Kinder Ovo, então um ponto pra Bia! Só que ela levou os dois, Belinha! Não vai comer muito chocolate de uma vez, aí vai dar dor de barriga! Não, não! É, mas você também foi bem, irmã! É, tudo bem, dessa vez eu vou deixar passar mal! Galera, vamos pra mais uma rodada muito difícil, porque temos aqui dois Finis, e eu acho que ela gosta muito desses dois Finis! Mas, quem começa dessa vez é a Vivi Pug, né? Vivi Pug, vai lá! Bem, os dois Finis são sabor morango, mas com certeza o Fini Beijos deve ser o favorito dela! É o melhor de todos! Olha, essa nem eu sei qual ela gosta mais, mas eu iria nesse do Beijinho, porque eu também gosto bastante! E aí, Bia? Todo mundo sabe que o preferido da Belinha é esse aqui, eu tenho certeza! É, eu tenho certeza! Eu acho que ela não tem muita certeza, vamos descobrir agora com a Belinha, tá? Então tampa aí, galera, e vamos esperar ela! Belinha, vamos lá, essa rodada é muito difícil! Temos aqui dois Finis, um Fini de Beijinho e um Fini de Tubinho, tá certo? E então, você vai ter que escolher qual será que foi? É Tubinho de açúcar ou é sem açúcar? Sem açúcar! Sem açúcar! É, sem açúcar! Tá bom! E o Beijinho com açúcar! Eu acho que é, né? Não existe Beijinho sem açúcar! Então é isso! Enfim, vamos lá! Eu prefiro o Tubinho! Então vai lá e... Tubinho foi da Bia! Mais um ponto pra Bia! Eu pensei que esse era o seu favorito! Não, não foi Beijinho! Tá, mas você gosta desse também, né, Belinha? Eu acho! Vai pegar... É, é, Belinha, e essa rodada foi a Vivi que começou, hein? Então eu acho que ela se deu muito mal! Muito mal! E eu digo mais! A Belinha ama de Tubinho, mas o Tubinho com açúcar, ela não gosta mais! É, eu percebi isso pelo comentário dela! O que o Tubinho de açúcar é ácido? Mas é muito bom! Ah, então foi isso? Você se confundiu, né, Vivi? Eu acho que foi, ela se confundiu a Bia! Ela se confundiu a rodada toda, não sabe? Ih, tá tendo uma treta aqui, galera! Vamos pra próxima rodada, as que piorem! Vamos lá! Próxima rodada! Temos aqui uma rodada saudável, né, pessoal? Pela primeira vez! Tá, temos uva e banana! E quem é começando essa vez mesmo, que eu não lembro! É sua vez, Bia! Tá, é a Bia! E aí, Bia, tem algum comentário sobre essas fotos? Ah, bom, eu tenho uma pergunta a fazer! Essa uva tem caroço, essa tem caroço? Hum, que perguntinha! Deixa eu ver aqui, tá? É, um detalhe importante! É! Come aí! Vamos ver! Hum, sem caroço! Sem caroço! Isso é bem relevante pra rodada? Com certeza! A Belinha gosta de uva sem caroço! Essa aqui, com certeza, é a preferida dela! Tá, então você vai ter que sobrar com a outra fruta, que é a banana! Tudo bem, vamos ver se ela gosta de banana também! A Belinha já está aqui, pessoal, pra uma rodada que é bem decisiva, hein! E olha, Belinha, temos aqui uma rodada saudável! Que eu sei que você é muito, hein! É, temos duas frutas! Temos uva e banana! Tá, essa aqui eu acho que muita gente sabe qual você prefere, né? Olha, a uva! Ela é sem caroço! Nossa, alguém falou isso agora há pouco! Sério, alguém perguntou isso! Ela é sem caroço! É, sem caroço! É, eu acho que é sem caroço! É, eu mesma experimentei! Eu prefiro a uva! Então foi a Bia que acertou mais um pouquinho! Gente, eu sabia que a Belinha não é uma uva e banana ela gosta, mas ela gosta principalmente de vitamina de banana! Sabe, gente, isso tudo é culpa sua! Porque você não queria me apresentar a Belinha logo! E aí, eu tô errando tudo porque eu não conheço ela tão bem! Você não disse no começo do vídeo que conhecia muito bem a Belinha ou é agora? Mas a gente não tá competindo por isso! A gente quer saber quem é a melhor tia! Ah, eu... A Bia, ela me conhece desde quando eu nasci! Pois é! É, então não vamos comentar isso! Eu acho que é culpa da minha, não! É, vamos deixar pra lá! É, vamos deixar pra lá! Depois a gente se resolve! É, tem o jeito que vem! Tá, vamos pra próxima rodada! Tá sobrou pra mim! Vamos lá pra rodada dos ursinhos! Temos aqui o Stitch e o Little Pony! Tá, quem é que começa agora é você, né, Vivi? É minha vez! E aí, qual é o que ela mais gosta? O Stitch ou o Little Pony? Bem, com certeza! O favorito da Belinha é o Stitch! Porque eu também amo o Stitch! E a gente tem isso de muito parecido! Ele tá parecendo com você mesmo! Olha a cara dele pra Adelan! É, é uma tessinha! Quer dizer, vamos lá! Tá, então... O mínimo que ela podia fazer era acertar essa! Porque tava muito fácil! É, vamos ver se ela acertou mesmo, né, galera? Vocês acham que a Belinha preferiu o Stitch? Vamos lá! Galera, a Belinha chegou cantando o My Little Pony! Então eu acho que ela já sabe, ou já viu aqui, né? Tem o Little Pony e o Stitch! Qual é o que você mais gosta, Belinha, desses dois brinquedos? Osinhos de pelúcia! O Stitch! O Stitch! Não foi a Bibi que acertou! Ah, só sobrou o My Little Pony pra mim, né? Pra ser o quê? Você não vai ganhar dessa! Ei, mas ela chegou cantando My Little Pony, hein? Foi estranho! Ela tem esse pônei desde que ela tinha um ano! Mas não importa porque o favorito dela agora é o Stitch! É, só tem uma coisa! Importa porque essa era a última rodada! Não tem mais desafios e... A vencedora foi a Bia! A verdadeira tia da Belinha! Galera, e já que a Bia foi a vencedora, eu acho que ela vai poder cuidar da Belinha! Não! Você ganhou, Bia! Você vai poder cuidar da Belinha! É, se bem! Eu acho melhor ela ter ganhado mesmo! Eu vou embora daqui! É, que legal, Bia! Você ganhou! Então, tchauzinho! Cuida aí da Belinha, tá? Eu vou lá com a Lua! Tchau! Vamos lá, Lua! Deu tudo certo! A Bia ganhou o desafio! Ela vai cuidar da Belinha! Eu sabia que a Bia ganhou! E aposto que ela tá super feliz que vai cuidar da Belinha! Tá! Ela gostou muito! A Belinha tá bem tranquila! Vai ser fácil cuidar dela! Vamos embora! Vamos embora! Tchau! Escapamos, Lua! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!